Olá, sejam bem-vindos a mais um Prospera Agro aqui no canal AgroMais. Eu sou a Raíssa Lamonte e hoje vamos falar sobre um projeto que vem auxiliando os produtores rurais do Rio de Janeiro. Você já ouviu falar do projeto Caruanas? É uma ideia do SEBRAE em parceria com outras empresas que visa a preservação da água na Baixada Fluminense por meio da promoção de agricultura orgânica familiar e uso sustentável da água e da terra. O programa foi fundado em fevereiro de 2018 e conta atualmente com 96 produtores. E em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, produtores já podem observar os frutos da participação desse projeto, diversificando as produções e aumentando a renda. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Vitor Ferreira, que é analista de competitividade do SEBRAE Nacional. Olá, Vitor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Olá, Raíssa, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui novamente. A alegria é nossa e eu também chamo para esse bate-papo o Carlos Mendes, que é analista de negócios do SEBRAE do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Raíssa. Obrigado pelo convite aí de vocês. Bom, pessoal, muitos produtores acreditam que para ter sucesso no campo é preciso focar em um tipo específico de plantação. Mas o SEBRAE mostra para a gente que cultivar diversas opções pode ser a chave para o sucesso. Confere aí. Sou Alex, cinguino de Oliveira, sou consultor do SEBRAE há mais de oito anos. Atualmente a gente está atuando aqui no município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, com o projeto Caruanas. E hoje nós vamos mostrar aqui o cultivo de empim, batata doce, banana, entre outras culturas cultivadas aqui na região. Eu sou o Maurício Garcia Quaresma, sou produtor. Eu pranto a empim, batata doce, banana, tem bananal, quiabo, feijão verde. É a lavoura que eu mais comercializo aqui. E tem também plantado muita fruteira também, né? Inclusive com a ajuda do SEBRAE e do projeto Caruanas, eu consegui bastante mudas. Prantei bastante, graças a Deus estão todas pegadas, estão bonitas. Esse é o meu projeto para mais para frente, né? Porque o que eu pranto de empim, batata doce, aí é coisa rápida. Mas depois eu estou com essas outras plantações de fruteira, essas coisas, com outros projetos. Dentro do projeto Caruanas, a gente atua com a parte de orientação técnica, né? Tem as entregas dos materiais que a gente acompanha também. Mas especificamente aqui é ajudar o produtor a produzir, né? Ele que faz todo o trabalho, né? Mas a gente apoia no sentido de orientações, de ter um material para ele iniciar, né? Ah, o SEBRAE quando entrou no meu negócio mudou muito. Inclusive quando o SEBRAE entrou, foi justamente quando eu tinha chegado. Aí já me possibilitou eu ter uma água para poder irrigar uma horta. Aí o SEBRAE me forneceu esse material, caixa, bomba, praca solar, que aqui não tinha luz. Quando eu vim para cá não tinha luz. Aí eu usava a praca solar. Aí quer dizer, no início foi muito importante, bastante muda também. Que hoje, por exemplo, aqui no sítio eu tenho biribá, tem acerola, tem rumã, banana à vontade. Entendeu? O pranto, o aimpim, colo aimpim de seis, seis meses estou colando aimpim. Batata doce com quatro meses, quiabo, essas coisas. Eu mesmo vendo na rua, entendeu? Eu levo minha mercadoria e vendo. E graças a Deus estou vivendo uma vida maravilhosa. A liberdade que eu tenho hoje de trabalhar, de viver, de comer uma comida deliciosa, que a minha esposa pega um pratinho assim, vai ali na horta ali, pega um tempero, pega outro, é vários. Se eu estava contando ali, ela tinha seis tipos de tempero em cima da mesa para botar na comida. Eu falei assim, não tem comida que fique ruim, minha filha. Porque com esse tempero todo aí, se você fizer uma sopa de pedra, vai ficar bom. Mas eu só tenho essas condições porque eu estou aqui na roça. Porque se eu estivesse lá fora, talvez hoje, do jeito que está a situação, eu não teria dinheiro para comprar aquele tanto de tempero que eu consigo aqui no meu sítio. Olha aí, não tem comida que fique ruim assim. Vitor, chama a atenção a variedade de culturas, né? Plantações ali do Maurício. Como é possível o produtor se organizar para ter tanta variedade? E que resultados ele pode colher disso em vez de focar em só uma cultura? Primeiro, né, Raíssa, muito boa pergunta, porque a diversidade é sempre muito bem-vinda, né? Ainda mais com essa realidade de pequenos produtores que têm pequenas áreas e que precisam otimizar a sua produção, né? Seja utilizando os espaços que ele tem disponível, seja utilizando também a questão da mão de obra, né? Para que tudo aí possa ter um casamento bom no planejamento da propriedade. E em relação a isso, para que tenha essas diversas culturas, tem que ter um planejamento muito bem feito. Saber a hora de plantar, eu vi ali no case, né? Que ele tem culturas perenes, culturas a longo prazo e culturas de ciclo rápido também. Então, esse planejamento é essencial porque muitos desses produtores, ainda mais na produção orgânica, tem consumidores aí já batendo na porta querendo comprar. Então, ele tem que oferecer produtos mensalmente para esses produtos, aliás, semanalmente para esses clientes. E então, ele tem que ter um planejamento de quando ele vai plantar e quando que ele vai colher. Para que toda semana ele tenha aí uma cesta de variedades de produtos, seja folhosos, raízes ou frutos, para que possa oferecer para os seus clientes. E assim, ele tem um equilíbrio financeiro, um fluxo de caixa que ele possa ser positivo todo mês. E assim, ele tem aí um planejamento da sustentabilidade, não só do ambiente, da água e da terra, como você falou, mas também da sustentabilidade do seu negócio financeiro como um todo também. É isso aí. Carlos, conta para a gente mais, então, sobre o projeto Caruanas. Quem pode participar e quais são os principais critérios? Então, o projeto Caruanas nasceu em uma parceria do SEBRAE, ali na região da Baixada Fluminense, especificamente em Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Ele permite aos agricultores, além de conservar a água, como você falou aí no começo, conservar a água da região, ele também permite que os agricultores mudem a forma de cultivo para um cultivo orgânico e não mais usar, fazer uso mais de agrotóxicos, que é uma cultura geral. A intenção desse projeto é não só conservar a água, mas também o solo de toda a região, que o negócio do nosso parceiro, que no caso é a Danone, continua sendo viável, e o meio ambiente também continua preservado ali, permitindo que os produtores mantenham a sua fonte de renda, porque ele envolve tanto a produção agrícola quanto a criação de animais na mesma propriedade. Tornando sustentável, porque aí a parte da produção agrícola que não pode ser aproveitada para comércio, por exemplo, eu consigo ali alimentar a parte dos animais. Eu uso também os excrementos dos animais como fertilizante, enfim, um ciclo virtuoso. Eu consigo trazer isso para a propriedade. Esse aí é o projeto que está dentro do Caruanas. Interessante, Vitor. Segundo o Sebrae, o Brasil tem uma demanda por produção de orgânicos crescendo na casa de 30%. Que estratégias o produtor pode utilizar para fazer parte dessa oferta? Trabalhar com essa diversificação, com tantos produtos, como foi o caso ali do Maurício, é um caminho? Sim, Raíssa, é crescente a demanda por produtos orgânicos. É um mercado muito valioso, pode-se dizer, que tem muitos consumidores querendo comprar produtos naturais, produtos produzidos de forma agroecológica, que respeitem a parte social, da sustentabilidade, que tenha origem, rastreabilidade. Então é muito crescente a procura. Na pesquisa também evidenciou-se que a maior parte dos produtos produzidos, e isso é natural, são os produtos de origem vegetal. Mas a gente sabe que tem muita demanda também pelos produtos de origem animal, até processados também, orgânicos de origem animal. Isso ainda é pouco. Então é um nicho de mercado que o produtor também pode entrar como oportunidade de negócio. E financeiramente é totalmente rentável. Mas voltando o que a gente já falou, para o produtor entrar dentro dessa produção diversificada e de forma natural e orgânica, ele precisa passar por um processo de transição. Existem hoje empresas de auditoria que reconhecem essa produção de forma orgânica. Então o Sebrae dá apoio para que haja essa chancela dessas auditorias de fora. Mas não só isso, o produtor, além do planejamento, ele também precisa fazer esse passo da transição. Então a gente tem aí trabalhado, consultorias para trabalhar também com as questões dos bioinsumos. Tem muitos insumos que podem vir da própria propriedade, então a diversidade em si, ela já faz essa parte de proteção de pragas e doenças, até com plantas inibidoras de pragas e doenças. Mas a questão também de biofertilizantes, bioinsumos, produzidos dentro da propriedade também precisa ter aumento de escala dentro da sua produção e também bioinsumos que vêm de fora. Então o produtor precisa também se planejar para capacitações e também para um novo ensino em referente a isso. E a outra questão também é a mão de obra. É um desafio grande, porque na produção agroecológica orgânica precisa de muita mão de obra. Então o produtor precisa se organizar, tanto ele quanto a sua família também, para atender todas as demandas que tem dessa produção orgânica dentro da sua propriedade. É, Vitor, essa consultoria é muito importante no manejo, até para evitar o aumento dos custos dos produtores, às vezes colocar um insumo a mais. A gente sabe que os bioinsumos têm até um valor um pouquinho mais elevado, então é importante esse auxílio de um profissional para o produtor fazer as aplicações corretas. Além dessa questão de ser outro tipo de produto, que não é o químico, tem a questão das quantidades também, que um profissional vai ajudar o produtor. Isso, perfeito. Não é porque é um bioinsumo, feito de origem natural, que não deve ter uma recomendação também de quantidade. Então um profissional do lado, que passe orientação de qual a quantidade, qual a diluição correta, como preparar isso e aproveitar os elementos da sua propriedade até para baixar custo, é importantíssimo essas consultorias para que o produtor se sinta seguro no manejo das suas culturas dentro da sua propriedade. Carlos, o Maurício deixou ali bem evidente que o começo adequado resulta em uma boa colheita lá na frente. Quais são as principais necessidades dos produtores que chegam no projeto Caruanas? Então, a maioria dos produtores que chegam até o projeto, já faziam uma produção lá mais para a subsistência deles e da sua família. Então uma das principais dificuldades é a comercialização do que eles produzem. Mudar esse mindset na cabeça deles, essa mentalidade de produzir para comercializar. essa falta de conhecimento de comercialização é um motivo dessa dificuldade. E a baixa percepção de valor. Muitos acham que o produto orgânico, o Vitor estava falando que tem um mercado muito grande, e é verdade, mas muitos lá da região, por falta de conhecimento, acham que esse produto, às vezes por ser menor, ter um tamanho menor para o ser orgânico, não tem tanto valor no mercado. E a gente vê que é o contrário. Então a gente tem que passar isso para eles também. O Caruanas atua justamente nisso, levando técnicas de venda para eles, conscientizando os produtores que esses produtos orgânicos, hoje em dia, estão em alta no mercado, tem um valor agregado bem alto. E também o Caruanas atua buscando parcerias com governos, com entidades, para que eles possam comercializar esses produtos sem precisar, sem ter muita dificuldade de encontrar, porque eles acreditam que é difícil, não consigo encontrar para quem vender, tem que vender só aqui na região mesmo. e a gente mostra para eles que é possível participar de licitações, vender para governos, para escolas, enfim, para outras entidades. A gente consegue, no projeto, fazer essas parcerias e possibilitar o aumento de renda deles. Inclusive, um dos objetivos do projeto é aumentar em até 60% a renda deles. Comparando ali na região onde eles ficam, aqui na Baixada Fluminense, se o projeto alcançar esse objetivo, a renda deles supera até alguns profissionais da área urbana. Então, assim, é bem possível, alguns produtores já alcançaram esse objetivo de aumentar 60%, até mais 100%, 200%. Mas alguns ainda, a gente sabe que, como é um grupo, nem todos caminham no mesmo ritmo. E aí o projeto continua atuando ali junto deles para que a gente consiga alcançar esse objetivo não só de manter o meio ambiente ali, não só da sustentabilidade, mas também da parte financeira, do sustento das famílias participantes. É muito importante. E quando um produto é de qualidade, não importa a quantidade, o produtor sempre vai satisfazer o cliente. Vamos conferir? Eu aqui, eu pranto pouca quantidade. Aí eu pranto quiabo, por exemplo, eu colho aí uma base de 5 kg de quiabo por semana. A impim, eu pranto uma faixa de mil pé de a impim. Numa quadra, pranto mil na outra. Eu vendo na rua. Eu tenho uma carroça com uma aguinha, eu boto, aí no dia de sábado já tem minha freguesia certa, já fica todo mundo me esperando, já sabe que minha mercadoria é boa. Passa o carro lá vendendo banana deste tamanho assim, a 3 reais, eu passo vendendo a minha quadra deste tamaninho assim, todo mundo deixa de comprar coisa, para comprar para mim, comigo, porque diz que a minha banana é mais gostosa. Ah, não, a bananinha de São Maurício é uma delícia. E não vendo fiado não, eu vendo tudo no cash, tudo dinheiro, nem pix eu tenho. Eu vendo é no dinheiro mesmo, entendeu? Quando eu tenho pix, eu falo, pô, cara, não trabalho com pix não. Pô, fulano, não presta um dinheiro aí. Aí pega com um irmão, pega com outro, ou então dá, semana que vem eu te pago, não tem problema. Conhecendo as pessoas que eu já conheço, aí a semana que vem me paga, e assim eu vou levando minha vida. Maravilhosamente bem, graças a Deus, né? Eu gosto de ver as coisas acontecerem, eu não gosto de ver nada parado. Eu não, hoje eu tenho 57, vou fazer 57 anos em julho, não me aposento agora, só vou me aposentar com 65 anos, comecei a trabalhar com 16 anos de carteira assinada. Mas, porém, trabalhava seis meses numa firma, quatro na outra, três na outra, por quê? Porque eu ficava naquilo ali, rodando igual cachorro, rodando, correndo em volta do rabo. E aqui não, aqui eu vou me esprandindo, aqui quando chega, chega um projeto, tem laranja, eu vou, pranto laranja. E tal, vou ali, pego uma semente, faço uma muda, pranto um pé de manga, pranto cada dia, eu consigo algo, pra mim, esperar daqui a três, quatro anos, é, pra poder produzir. Mas, porém, eu fico contando com aquilo, eu tô contando, aqueles três, quatro anos, e aquela felicidade, quando eu passo num pé de fruta, que eu vejo uma fruta, caramba, que maravilha, graças a Deus, né? Aí eu chego, um galho, nasceu um galho novo, um pé de planta que tá meio doentinho, e tal, boto um esterco nele, dou uma limpeza, quando passa ele tá melhor, tá mais bonito, aquilo ali, é, vai revivendo todo dia. A cada dia, a cada dia aqui no sítio, eu, é, eu renasço. Nos últimos anos, eu venho evoluindo bastante, porque, inclusive, quando eu cheguei aqui, conforme eu já falei, eu cheguei sem nada. Hoje, eu já consegui, com essa produção minha, o ano passado, eu tive uma produção aí, de duas mil espigas de milho, na época do, do milho, né? Que agora, esse ano, é bem mais fraco, mas eu já consegui botar luz, no lote, 220, já consegui furar dois postos artesianos, já comprei bomba 220, entendeu? Coisa que eu não tinha, isso tudo tirado com o dinheiro aqui do lote, eu mantenho a minha sobrevivência, e consigo adquirir esse tipo de coisa. Não dá para guardar dinheiro, mas, em compensação, o que eu estou querendo, o meu objetivo, eu estou conseguindo. Olha só, Carlos, o Maurício contou ali, a evolução dele, tudo que ele conseguiu adquirir, e que confiança, e que esperança, tem o Maurício no trabalho dele. Essa é a realidade, de muitos produtores fluminenses, e eu queria saber também, quem quer começar? Quais os passos, para conseguir esse sucesso? Conta para a gente. É a realidade, de muitos participantes, do nosso projeto, sim. Eles são apaixonados, mesmo, pelo que eles fazem, né? Até antes de participar do projeto, a maioria, já era produtor rural, já tinha um conhecimento ali, então, com o projeto, com essa mudança, para o agroecológico, a paixão cresceu, eles viram que é possível, né? Manter a renda, sendo sustentável, mantendo o meio ambiente. Mas, assim, quem é de fora, para começar, às vezes, acho que é muito fácil, né? Acho que é só comprar uma terra, jogar uma semente lá, e esperar nascer. Na prática, não é bem assim que funciona, né? Tem vários fatores, que quem já é, quem já está ali no meio rural, já conhece, já conhece a terra, já conhece o tempo, e ainda assim, nem todos conhecem tecnicamente, né? Conhece ali na prática. É importante ir atrás da técnica, né? Atrás do planejamento, entender sobre o solo, né? A nutrição do solo, o que o solo precisa, sobre pragas, enfim, buscar realmente conhecimento técnico, né? E também conhecimento gerencial, que é o que a gente faz aí nesse projeto. Dessas duas, esses dois problemas, a gente consegue resolver, né? E aí a gente tinha perguntado sobre também a participação no Caruanas. Basta ser da região ali da Baixada Fluminense, né? Da Baixada Hidrográfica do Tinguá, pra poder ser produtor rural, pra poder participar do projeto aí com a gente. Tá bom? Carlos, e a gente vê que uma pequena alteração no manejo, uma adequação ali de um produto aplicado no solo, já reflete na qualidade, né? Do que é produzido, e aí o produtor consegue até um preço melhor, né? Pelo que ele vende. Com certeza, com certeza. Esse estudo do solo é muito importante, né? E é muito negligenciado na maioria das vezes. Muitos produtores não têm conhecimento sobre esse estudo do solo, né? Sobre as deficiências que o solo, e o solo ali na região da Baixada Fluminense, é um solo bem deficitário, de alguns componentes. Então, é importante fazer esse estudo do solo, no mínimo anualmente, pra ver o que a gente precisa ali adicionar ao solo, pra que os produtos venham com maior qualidade, né? E a gente possa agregar maior valor na venda. Tá certo. E, Vitor, agora pergunto pra você, de que forma esses produtos orgânicos, né? De pequenos agricultores podem fazer frente aí no mercado com os produtos de grandes empresas, né? Como abordar esse diferencial e fazer ele cair no gosto da população? Bem, como o Carlos falou, é um desafio a gente passar essas oportunidades que tem no mercado pra esses pequenos produtores. Eles acham que nunca vão alcançar. Mas, durante a pandemia, a questão das soluções digitais cresceu bastante. E foi a única saída que muitos produtores tiveram de conexão direta com o consumidor final. Então, hoje nós temos aí produtores usando mídias sociais, o próprio WhatsApp, vendendo seus produtos, e muitos deles não conseguem nem atender a grande demanda que tem em alguns territórios. A gente viu que o seu barulho está vendendo aí no bairro dele, as pessoas já conhecem ele, mas, aos poucos, nós queremos apresentá-lo pra outros canais de comercialização também, sejam digitais ou não, pra que ele possa, de uma forma ou de outra, ser mais reconhecido no seu local e na sua região, pra que, cada vez mais, ele consiga mais clientes. Mas não só ele. Chega um momento que o produtor não consegue mais atender. Então, a gente estimula muito a questão da organização social, seja por meio do associativismo ou do cooperativismo. Então, hoje nós vemos aí o SEBRAE apoiando várias associações e cooperativas de pequenos produtores que estão se unindo pra atender uma demanda crescente de produtos, seja ele orgânico ou não. Por quê? Por que essa organização? Porque isso faz com que você atenda maiores volumes de produção no mercado, atenda esse desejo da população, possa concorrer de forma competitiva com grandes mercados, que hoje tem no nosso meio rural, e também até fazer investimentos em infraestrutura de forma coletiva, baixando custos nessas aquisições. Então, isso é muito bem-vindo. Então, é isso que a gente quer passar pra esse produtor, tantas as oportunidades, quanto também essa questão de atuar de forma cooperativa. É um desafio, mas nós não desistimos e queremos cada vez mais fazer com que esse pacto seja levado pra vários territórios do nosso país. Carlos, o Maurício disse que a chegada do Sebrae foi primordial, né? Pra ele estar no patamar que ele chegou hoje. Qual o tamanho da demanda dos consultores aí no Estado e como o produtor consegue chegar até as consultorias do Sebrae aí no Rio de Janeiro? Por incrível que pareça, né? Quando a gente fala de Rio de Janeiro, as pessoas não acreditam assim, ou acham que não tem agronegócio por ser rural, né? Predominantemente aqui o Estado. Mural não, perda urbano, predominantemente o Estado. Mas a demanda que a gente tem aqui é bem alta, porque a gente atende agricultura, a gente tem pecuária de leite e corte, pesca, maricultura, algicultura, que é o cultivo de algas, né? A gente tem aqui na Costa Verde essa parte aí de algicultura, enfim. Todas as culturas do agronegócio nós acabamos atendendo aqui na nossa área aqui do Sebrae, do Sebrae Rio, né? Os produtores podem chegar através de nossos escritórios regionais. A gente tem 14 escritórios espalhados pelo Estado, mas além dos escritórios, a gente tem pontos de atendimento na maioria dos municípios. Estão 92 municípios, na grande maioria o Sebrae está presente. Basta o produtor nos procurar, ou pelo nosso site, nossa central de relacionamento, enfim, tem vários canais onde ele pode nos encontrar e ter acesso às nossas consultorias voltadas para o agronegócio. Maravilha, aproveitando, Vitor, vendo tantos casos de sucesso aqui no Prospera Agro e com o mote de aniversário aí do Sebrae 50 mais 50, eu queria saber como o Sebrae se prepara para o futuro, né? Com relação ao atendimento dos produtores rurais. Conta para a gente. Legal, Raíssa, essa pergunta. A gente fica muito feliz com esse histórico, né? Do Sebrae, 50 anos de atuação junto às micro e pequenas empresas. Em especial aqui no agronegócio, a gente vê muitos cases sendo apresentados, impacto direto em famílias, em territórios, né? Não só com soluções, mas também com conteúdos e também trabalhando no ambiente legal para que vários outros produtores estejam formalizados, seus negócios estejam acessando o mercado de forma formalizada. Então, isso é muito bom, porque a gente vê que isso gera impacto e transformação lá na ponta, junto ao pequeno produtor, junto a esse pequeno empresário. Daqui para frente, a gente quer mais, a gente nunca está satisfeito. Então, a gente quer escalar esse atendimento. A gente sabe que existem milhões de produtores ainda que não são atendidos dentro do agronegócio. Hoje, nós estamos aí com um programa muito bem-vindo, recente, que é o Agente Local de Inovação. A gente tem aí mais ou menos 4 mil agentes que vão estar em campo a partir de agosto desse ano. E uma das modalidades é do rural. Nós temos aí pelo menos 500 agentes rurais que vão estar em campo atuando diretamente com esse pequeno produtor, como o perfil do seu Maurício, levando inovação, trabalhando uma jornada de 10 encontros durante oito meses. Então, a gente quer escalar esse atendimento. Então, a gente não está satisfeito. A gente está feliz com o que a gente já fez até agora, mas a gente quer mais. Então, por isso que nós vamos trabalhar novas estratégias, não só essa, mas outras também, para que o nosso cliente seja bem-entendido e a gente possa escalar esses benefícios junto com os nossos cebrais em todo o país, para que cada vez mais a gente possa levar desenvolvimento para a micro e pequena empresa, produtor rural, em todo o país. Em todo o país, porque chega até o consumidor um alimento cada vez melhor. E a gente tem noticiado aqui no Prosper Agro vários casos nesse sentido. Bom, pessoal, nosso programa vai ficando por aqui. Eu quero agradecer demais a participação de vocês no programa. Vitor, obrigada mais uma vez. E deixa aqui aquele recadinho para a gente. Nós que agradecemos, Raíssa. Estamos muito felizes com essa participação nesse canal que transmite conhecimento e os cases que mostram as boas práticas em todo o país. E queremos que você, telespectador, você que está nos assistindo, passe essas informações para quem necessita e procure o Cebrae mais próximo para que a gente possa levar o de melhor para a sua empresa. Isso aí. E, Carlos, eu agradeço a sua presença aqui conosco também e mando um recado para os produtores aí do Rio de Janeiro. Raíssa, eu que agradeço aí o convite. A gente ficou muito feliz de estar representando aqui o nosso estado. E os produtores aqui do Rio de Janeiro, não deixem de nos procurar qualquer dificuldade. Não só dificuldade, né? Em busca de oportunidades, que você está em busca de alguma oportunidade, quer aumentar o seu negócio, quer diversificar as suas vendas, aumentar as suas vendas, enfim. Qualquer dificuldade que você tenha ou em busca de oportunidade, nos procure. Como eu disse, a gente está espalhado aí pelo estado. Na maioria dos municípios, você vai encontrar um ponto do Cebrae para te atender. Isso aí. Eu também me despeço de vocês. Se você perdeu alguma parte do nosso programa ou quer assistir novamente, é só acessar a página do Agromais no YouTube. youtube.com barra agromais tv. Lá você vê os cases de sucesso do Cebrae em vários segmentos do agronegócio. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.